Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Nina Souza, neuropsicopedagoga e mãe da Alice, que tem oito meses. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o TDAH e também falar os principais sintomas. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que se manifesta logo na infância, é genético, e é caracterizado pela diminuição do poder de atenção e muitas vezes associado a uma hiperatividade e impulsividade. Por que eu digo muitas vezes? Porque nós temos três tipos de TDAH. Nós temos o combinado, que vem junto à desatenção e à hiperatividade. Temos o que predomina somente à desatenção e o que predomina à hiperatividade. Bom, então no geral, quais são os sintomas e como que a gente pode identificar? Lembrando que o diagnóstico final é clínico, então é feito somente por um médico. Então se você observou algum desses sinais que eu vou falar aqui, é importante que você leve a um especialista para que ele sim possa dar o diagnóstico. Então vamos lá? Primeiro, não conseguir ficar parado. Então aquela criança que, sabe, ligada no 220, que nunca desliga, levanta, vai, mexe a mão, mexe os pés, até acabar derrubando coisas por essa inquietação que ela tem no corpo. Segundo, dificuldade de prestar atenção nas coisas. Então, por exemplo, você fala ali com a criança e aí ela está olhando o ponto da parede ali, um bichinho na parede. Ela está olhando ali um inseto que está voando lá fora. Então qualquer coisa chama a atenção e aí ela desvia o foco. Por isso que é tão difícil prestar atenção dentro de uma sala de aula, por exemplo, que tem vários ruídos externos, né? E aí que vem também associado com baixo rendimento escolar, tá? Então muitas vezes é devido a isso. Terceiro, ela não consegue terminar uma tarefa. Nunca consegue terminar uma tarefa. Tem muita dificuldade. Começa a fazer algo, nunca consegue. Então por mais que você fale, filho, vamos fazer isso. Ou na escola, né? Pede para o seu aluno lá fazer um trabalho e ele não consegue terminar. É muito difícil. Quarto, vive perdendo objetos e coisas. Assim, não sabe onde colocou. É muito difícil a organização para quem tem TDAH porque a cabeça dela sempre está a mil por hora e está fazendo ali várias funções ali e ela não consegue se focar 100% em uma coisa só. E por último, comportamentos impulsivos, como não saber esperar a vez na fila, não saber esperar a hora certa de alguma coisa, a hora de brincar. E também, dentro desse comportamento impulsivo, pode vir também falar sem pensar, fazer as coisas sem pensar também. Bom, e para fazer o diagnóstico é importante ressaltar alguns critérios aqui, tá? Os sintomas, eles devem estar presentes tanto na escola, quanto em casa, quanto em ambientes próximos de amigos. Então, tem que ser algo que acompanhe a criança. Tem que estar presente também num período maior do que seis meses e tem que ser identificado até os 12 anos de idade. Porque é um transtorno que se manifesta na infância, como já dito anteriormente no início do vídeo. E é importante que se faça, sim, o diagnóstico para que você busque terapias alternativas, você busque até uma forma de aprendizagem diferente para que essa criança possa adaptar-se ao meio escolar e aquela rotina não pareça tão laçante e ela consiga aprender de forma diferenciada. Então, existem materiais, existem recursos que fazem com que essa criança evolua. Por isso que eu falo que nós, como pais, temos que sempre estar atentos a qualquer sinal para que isso não atrapalhe o futuro da criança. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aí o que vocês acham, se vocês gostaram do tema, se gostam de vídeos assim, eu posso trazer mais vídeos assim também. E até uma próxima!